Fala pessoal, beleza? Galera, quero mostrar pra vocês aqui, ó Esse arco recurvo, tá? É um arco que foi montado com as lâminas da Agin, tá? Esse aqui é as lâminas modelo Impala Ela é de... Ele é de 45 a 62 libras O arco ficou bem forte Esse riser aqui foi cortado a laser, né? Eu dei acabamento nele, fiz o verniz Coloquei os inserts aqui pra Mira, rest Aqui tá com um Um kiver de flecha, né? O arco ficou bem pesado a puxada, tá? A minha puxada aqui dá umas 28 polegadas mais ou menos, tá? O arco ficou bem forte Creio aqui que nessa puxada ele dá aí umas 50 libras É um arco que dá 100% pra ser usado pra caça Tá? E também pra trem, pra tiro alto Vou fazer uns disparos ali pra vocês verem a potência dele E a precisão Tá no tiro extintivo, tá? Sem mira Acompanha aí Bom pessoal, fiz um alvo aqui, ó Bem improvisado, uma caixa de papelão Tá com um saco cheio de capinha atrás aqui Só pra segurar as flechas Vou tá disparando aqui, ó Nessa mancha, tá? Dá mais ou menos uma polegada aí, uma obreia, né? De diâmetro E vou tá disparando De lá, ó Do final da parede Mais ou menos aí uns 12 metros Vou deixar vocês posicionados aqui E vou efetuar ali os disparos E eu vou abrir aqui Vou entender E eu vou abrir aqui 2 o п? 2? 2? 3? Então 3? 3? Vamos lá. Bom pessoal, efetuei aqui ó, quatro disparos, tá? Essas duas primeiras flechas aqui ó, vocês podem notar que a penetração foi menor, tá? Porque são flechas de treino, aqui foi uma ponteira de caça e aqui foi uma ponteira de caça. Olha a diferença da penetração que dá no alvo, tá? Com o mesmo arco, mesma distância, como que a ponta muda muito aí na arquearia. Bom, pra vocês terem uma noção ó, tá bem espesso aqui ó, bem compactado de capim. Se fosse um javali aí, digamos né, atravessaria fácil, fácil. É isso aí, os quatro primeiros disparos aí no tiro extintivo né, pegou um pouco fora do alvo, né? Um pouco abaixo, teria que dar uma compensada nesses disparos. Mas como foi aí um dos primeiros tiros que eu tô fazendo com ele, até que não foi tão ruim. Agora é treino e treino, é igual o xilingue, treino sempre. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal.